Olá, muito bom dia, este é o Máximo dos Altares Municipais de Porto da Barca, ação do Fusato de São José Mar e de Igual, ação do Porto da Barca dos Palécios de Tiago, ação do Fusato de Porto da Barca dos Palécios de Tiago, o Fusato de Porto da Barca dos Palécios de Porto da Barca dos Palécios de Porto da Barca, o Fusato de Porto da Barca dos Palécios 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 de Porto da Barca dos Palé . Vamos ao dia, a falar agora hello, a falar agora, então eu acho que isso há pouco. Hoje, estamos. Vai aoürus diz acompan. Você que cerca do que serve a aproveita del mundo. Depois eu das pessoas. Aplausos 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 Aplausos